Fala pessoal, Dr. Tulio Sperb, vídeo de hoje dedicado aos idosos. Então se você não é idoso e está assistindo esse vídeo, encaminha para algum idoso assistir, conversa com seu avô, conversa com seu pai, com a sua mãe, porque eu vou falar sobre hipertensão no idoso. Isso é um vídeo muito importante, muita gente não sabe o que eu vou falar aqui. Primeira questão, a hipertensão no idoso é mais comum do que na população em geral? Sem dúvida nenhuma que sim. Por quê? Porque o idoso tem um processo de envelhecimento das artérias, que a gente chama de arteriosclerose, é diferente de aterosclerose, parece, mas é totalmente diferente. Aterosclerose é a formação da placa de gordura. Arteriosclerose é o enrijecimento das artérias. Artéria ficando velha, mais enrijecida, mais dura. Esse enrijecimento, ele aumenta a pressão arterial do idoso. E isso pode ser extremamente danoso para o coração dos nossos idosos. Aumentando o risco cardiovascular, aumentando o risco de ciência cardíaca, enfim. No paciente idoso, principalmente acima de 80 anos, no paciente octogenário, existe uma tendência a hipofluxo cerebral. Então o paciente idoso, ele tende a ter um fluxo cerebral lentificado, justamente por esse envelhecimento das artérias e tudo, que também ocorre intracerebral. Quando a gente abaixa muito a pressão do paciente idoso, a gente traz mais hipofluxo cerebral ainda. E aumenta o risco de queda, ele também não tem um sistema, um tônus vagal adequado, então ele pode ter uma síncope, desmaiar de uma hora para outra. Aumenta o risco de queda no idoso, de fratura de fêmur, que é uma das comorbidades piores que tem para os nossos idosos. Então no paciente idoso, isso já está nas diretrizes, nos guidelines, e é super importante vocês entenderem isso. A gente tolera uma pressão um pouco maior. Diferente da população em geral, que a gente fala que a melhor pressão que tem é 12 por 8, no idoso a melhor pressão que tem é 14 por 9. Então manter uma pressão um pouquinho mais alta para o paciente idoso, ela é tolerável. E vale a pena a gente não ser tão intensivo no tratamento antipertensivo dos idosos. Beleza? O meu recado de hoje foi para você que tem um vovôzinho em casa, está tomando um monte de remédio de pressão, está ficando com a pressão 11 por 7, 10 por 6, está cansado, está desanimado, já sabe que é hipofluxo cerebral, não tira o remédio por conta própria, conversa com o seu cardiologista, fala que você viu que a pressão no idoso pode ficar um pouquinho mais alta, ajusta a medicação, e vamos junto nessa. Beleza? Não brinque seu coração, hein?